É Negrete, é o medre, é o medre Eu avisei mil vezes pra ela não se envolver com a tropa Ela veio como, ela veio como Hoje eu te como no meio da rua Ainda te chamo de filha da puta Tá bom na cara e tá bom na bunda Hoje o bonde te bagunça Hoje eu te como no meio da rua E na sequência só tapa na bunda Hoje o bonde te bagunça É o medre, é o medre, é o medre, é o medre A quadrilha é enjoada e não pode ser qualquer uma Tu tem que ter habilidade pra concorrer na disputa O TTS formou uma gangue, soca super poderosa A Negrete formou uma gangue, soca super poderosa As que tem poder com a bunda, as que fogem até umas horas As que tem poder com a bunda, as que fogem até umas horas O TTS formou uma gangue, aí Negrete, aí cê pega ela Pega aquele negocinho lá, ó, só bota o capo dela E manda pra ela Elas querem fazer a onda, porque elas são depravadas No baile tirando a roupa, não quer mais saber de nada Falou pra amiga sua louca, elas tudo delisadas É só o perigo e tá que voa, não sei qual que é a maçarada Em dois em dois ela se cabelou com a brisa, bateu e ela joga na cara Em dois em dois ela se cabelou com a brisa, bateu e ela joga na cara Amargo, bebe água, amargo, bebe água É pica nessas piranha que tão louco, não é de bala Amargo, amargo, bebe água É pica nessas piranha que tão louco Olha essa mina dançando, mano Cê é louco Caralho, que bumbum é esse? Que balança demais Que bumbum é esse? Que balança demais Ai, 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 ela tira minha paz Ai, 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 ela tira minha paz Ela movim, movim, que ela movimenta pra um lado Ela movim, 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 ela movimenta pra outro Ela movimenta, movimenta e o baile todo de ouro Ela movimenta pra um lado, ela movimenta pro outro Ela movimenta, movimenta e o que eu fico louco Que bumbum é esse? Que balança demais Que bumbum é esse? Que balança demais Ai, 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 ela tira minha paz Ai, 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 ela tira minha paz Que bumbum é esse? Que balança demais Que bumbum é esse? Que balança demais Ela tira minha paz Tá ligado? Finalizou? Enegred Vai, vai, vai Essa é um desengraçado E aí, corta esse tempo É isso? Sim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti